O próximo princípio que a gente vai tratar aqui é o L, ou seja, o LSP, que é o Liskov Substitution Principle. Vou compartilhar minha tela para a gente comentar um pouquinho sobre. Eu creio que esse seja um dos princípios mais mal compreendidos do Solid, até por ter o nome estranho, por ter várias definições nesse enunciado que ele traz. E eu acredito que o pessoal muitas vezes não compreende para que ele é e por que ele está aqui. Beleza, então o que diz o LSP? Tem outras definições, mas essa eu acho que é a que mais deixa claro o que você tem que fazer para não transpor esse LSP. Então perceba, você tem uma classe derivada, ou seja, que ela veio estendendo uma classe base, como a gente fez no exemplo do OCP, aqui com a forma geométrica e o retângulo e o círculo também. Então você tem essa classe derivada e em algum momento do seu processamento, enquanto você está codificando, que você está utilizando um objeto dessa classe derivada, você pode substituir ela pela classe base, que você não vai quebrar o código, você não vai quebrar o comportamento. Então nesse exemplo, o exemplo que está respeitando o LSP, eu tenho um cliente, perceba que eu estou tipando esse meu cliente com a classe base dele e aí eu estou instanciando, ou seja, jogando esse objeto, esse valor desse objeto para dentro de uma variável que tem o tipo base. Então já estou substituindo a classe derivada pela classe base, porque eu estou criando na classe derivada, chamada cliente contratado, estou jogando para dentro da classe base, chamada cliente. E aí beleza, André C com o nome, passo o nome aqui do cliente e data de cadastro, datetime.today. E aí eu chamo aqui um premium igual cliente.clientepremium. O que faz nessa classe derivada? Vamos ver o comportamento dela. Ela estende de cliente, cliente na prática não está nesse slide aqui, mas cliente simplesmente fala que eu preciso ter um método chamado cliente premium. Mesma ideia dessa assinatura aqui, simplesmente obriga que nesse caso tenha um calcular área, nesse caso ele simplesmente, a classe cliente que não está aqui, fala que eu preciso ter um cliente premium, um método chamado cliente premium, que na prática verifica se esse cliente tem algumas vantagens a mais, se é um cliente que está comigo há muito tempo, se ele tem vantagens premium em relação a algumas funcionalidades no sistema, etc. Então, qual que é a regra que ele coloca aqui dentro? Se a data de cadastro, ou melhor, se o ano de cadastro desse usuário for anterior a 2017, então ele é um cliente premium. Aqui é uma regra qualquer que você poderia colocar, isso aqui é só um exemplo. Então, se tiver clientes que foram cadastrados antes de 2017, então ele é um cliente premium. E perceba que se eu jogando esse comportamento aqui para dentro de cliente e chamando cliente.cliente premium, ele simplesmente vai acessar essa função, vai retornar um bool, true ou false e ok, está funcionando. Então, na prática, eu consigo substituir uma classe derivada por uma classe base sem quebrar o comportamento. Mas quando que eu quebraria esse comportamento? Nesse caso aqui embaixo, eu estou jogando também para uma variável aqui que é tipada com a classe base cliente. Aí eu estou instanciando um cliente-alvo, que é uma classe minha derivada desse cliente, com o nome André Seco e valor NULL. Por que valor NULL? Aqui, seguindo um exemplo hipotético, o meu data de cadastro seria a data em que esse cliente foi contratado, que esse cliente entrou efetivamente no sistema, ele não está sendo apenas prospectado. Então, nesse caso, ele está vindo como NULL, uma informação NULL. E quando eu faço o override desse cliente premium aqui dentro do cliente-alvo, não faz sentido eu ter uma função que faça, vamos dizer assim, não faz sentido que eu tenha uma função que verifique se ele é um cliente premium. Por quê? Por causa que ele ainda não é um cliente efetivo, ele é um cliente prospectado, então não tem como ele ser premium, correto? Então, perceba que esse cliente-alvo, na prática, nem deveria ter esse método. Ainda não é um cliente e não deve ter data de cadastro, nesse caso, nessa regra hipotética. Agora vocês vão falar, por que raios que tem essa regra, que classes derivadas devem poder ser substituídas por suas classes bases? Isso foi uma forma que o princípio trouxe para que você consiga perceber quando uma entidade sua não pertence, ela, na verdade, não deve ser uma classe derivada daquele tipo base. Então, vendo que isso aqui eu não tenho como implementar essa feature aqui, esse método, eu logo vou descobrir que cliente-alvo, na verdade, não deve pertencer a cliente. Deve ser uma estrutura separada, ou devo repensar isso de alguma outra forma, mas o fato é que eu, obedecendo a regra do LSP, eu descobri que meu cliente-alvo, na verdade, não é um cliente propriamente dito nos termos que regem aqui o meu sistema. Então, é muito importante, muitas vezes a gente olha apenas para o enunciado do princípio e fala, isso aqui não faz sentido, mas nas entrelinhas isso está aqui, uma regra que te ajuda a descobrir furos de modelagem no teu software. Então, a partir desse princípio, você descobre quando você está forçando a barra e tentando reaproveitar alguma coisa que não deve ser reaproveitada. Isso é bem comum. E é um exemplo que a gente vai ver também, quando a gente vê o princípio do I, que é do ISP. Tem um outro exemplo que também pode ser usado com o LSP aqui. Mas isso a gente vai ver só no próximo princípio. Mas, basicamente, essa é a ideia. Você fazer esse tipo de identificação e saber fazer um rollback nas suas decisões e saber se aquilo deve ser um tipo derivado daquela classe base ou se isso é algo separado e deve ser remodelado. Perceba que muitos dos princípios aqui se conectam. Então, acabo falando de coisas parecidas. Então, o OCP, que eu trouxe antes, falava muito de ter uma classe base e separar isso em classes derivadas, estender essas classes. E aqui mostra-se essa extensão que eu fiz no OCP, se ela realmente faz sentido ser estendida. Se todos os comportamentos que eu estou obrigando a ter na classe base, se faz sentido ter isso na classe derivada. Se não faz sentido, talvez ou eu errei na modelagem da classe base, a classe base, na verdade, está forçando algum comportamento específico, ou se esse tipo, nessa classe derivada, realmente não deve fazer parte dessa relação entre classe derivada herdando da classe base cliente. E aí Legenda Adriana Zanotto